Amado Papai Celestial, te agradecemos pela sua fidelidade de nos ajuntar. É o nosso coração de escutar a tua palavra hoje. Pai, convençamos que estamos em falta em muita coisa nas nossas vidas quando olhamos para a tua palavra. Esperamos para que nos ajude a ser santificados e santos e sermos consagrados pelo poder da sua palavra somente, que é a nossa única esperança, especialmente o teu xalo. Pedimos que prepare os nossos corações para que estejamos alinhados com a tua vontade, para que ao estarmos bem alinhados com o Senhor, possamos nos tornar verdadeiros canais da sua benção. Pedimos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. No último estudo, examinamos o vestido especial que Deus preparou para a sua noiva. E olhamos para as leis específicas que relacionam a este vestimento chamado Tzitzit. O número 613 que reflete a lei de Deus e como Deus queria que usasse esta capa em todo o tempo e deveria lhes prevenir de seguir o desejo de seus próprios corações e com licença de seus olhos, assim como a sua própria ganância. E ao examinamos, concluímos que este vestimento não é nada menos que aquela que Deus requer que usemos nestes últimos dias. E é o próprio Senhor Jesus Cristo. Este vestimento que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ou por revestir Jesus Cristo, é o único meio que pode nos capacitar a nos manter puros. para que possamos nos manter puros como indivíduos, nos nossos casamentos, na sociedade, no nosso posto de trabalho, assim como na nação. E este movimento de mudança começa conosco. Hoje iremos tratar acerca da expansão evangelística desta lei, o mandamento, aquilo que espera àqueles que violam esta lei, as consequências e aquilo que crê a história da redenção. Como conclusão do estudo do sétimo mandamento, vamos olhar para a expansão evangelística deste conceito de adultério. Para expandir o conceito de adultério, Jesus clarifica. Não se trata apenas do ato físico de adultério, mas também dos pensamentos relacionados a isso, é o próprio adultério. Ele está expandindo a dimensão da lei para os nossos corações. E ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 27 a versículo 28. Vocês ouviram que disseram, não cometerás adultério, de acordo com os dois mandamentos de Moisés. Mas eu lhes digo que qualquer homem que usar para uma mulher com um desejo, já cometeu adultério com ela no seu coração, mesmo se é uma relação sexual física. Qualquer um que observar uma mulher ou uma mulher observando um homem e ter este desejo no seu coração, já cometeu este adultério. E Jesus está apontando que é o coração que motiva o adultério. E Jesus quer este coração de volta a ele e não nos tornar pessoas adúlteras. O sétimo mandamento, de acordo com o reverendo Abraão Paco, enquanto chega à conclusão, é tudo acerca da preparação da segunda vinda do Senhor. Como é que podemos nos preparar para a segunda vinda? Daí este sétimo mandamento torna muito importante. Ele diz como a segunda vinda do Senhor chega perto. Devemos fugir de todas as tentações e toda a imoralidade sexual. Assim, a Bíblia oferece um melhor conselho. Aqueles que cometem adultério, você sabe qual é o conselho? Hoje. Hoje. Porque nunca será forte o suficiente para derrotá-lo. Lembra-se que José foi tentado pela esposa do Potifar. Qual foi a sua resposta? Foi de fugir. E vemos isso em Gênesis 39. Aquilo que é a instrução bíblica é fugir desta situação ao invés de tentar lutar com ela para vencer. Então é difícil para a humanidade vencer a tentação de adultério. Precisamos admitir isto. Vamos olhar para estas duas passagens. 1ª de Coríntios 6, versículo 18. Que foge do pecado sexual. Não há nenhum outro tipo de pecado que afeta o corpo que este. Porque a imoralidade sexual é pecado contra seu próprio corpo. 2ª de Timóteo 2, versículo 22. Deus diz que foge de qualquer coisa que estimula os desejos de juventude. E por isso busque a vida justa, a fidelidade, o amor e a paz. E junte-se à companhia daqueles que invocam o Senhor com corações puros. O segundo ponto, como a 2ª vinda do Senhor se aproxima é, devemos fazer de tudo para manter os nossos corpos, nossas almas, espíritos puros. 3ª de Timóteo 3, versículo 23. Os sinceros, buscadores de Deus, nunca negligenciam o espírito. As pessoas deste mundo prestam mais atenção para o corpo. Há tempos de um momento, aquilo que é a alma. Mas a parte espiritual, nós, seres humanos, estamos nos esquecendo dela. Porque a Bíblia nos diz que o nosso espírito deve prosperar primeiro para que o nosso corpo esteja bem. Nossa alma e o nosso espírito devem estar bem primeiro. 3ª de João, versículo 2, diz. Amado, eu lhe desejo que tudo lhe vá bem, como esteja bem no seu corpo, do mesmo modo que está no seu espírito. Consegue anotar que os nossos espíritos devem prosperar para que os nossos corpos estejam bem. O nosso espírito deve estar alinhado com Deus para que o nosso corpo e tudo quanto envolve a nossa vida estar bem. Isso é o que deveríamos nos empenhar em cuidar. Por isso que a Bíblia enfatiza sermos pessoas sem máculas e irrepreensíveis. Diante de Deus, nas nossas mentes, corpo, alma e o espírito. Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que para que ele pudesse apresentar-se a si mesmo à igreja gloriosa. Mas sem que seja santo e irrepreensível, é que quando Deus olha para a nossa castidade ou por reza, ele está pensando na igreja porque nós somos a composição da igreja. Eu ouro que, através do milagre maravilhoso de Deus, sejamos capazes de apresentar uma igreja gloriosa a Deus. Sem nódoa e nemácula. Para que nós primeiro, como indivíduos, nós primeiro, nos nossos casamentos, sejamos consagrados primeiro. Outra passagem, 1ª de Salão do César, capítulo 13, versículo 13. Para que possa estabelecer o seu coração. Veja que de novo está apontando para o coração. Primeiro, para que sejamos bem fisicamente. Para que possa estabelecer o vosso coração sem nenhuma culpa em santidade. Diante de Deus, o nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 2ª de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Diz, portanto, amados. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Quais são as coisas que buscamos, nossos amados irmãos e irmãs? O versículo anterior desta passagem diz que, Todavia confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Será que estamos nos esforçando para que sejamos encontrados em plena paz, sem mácula e livres de todas as culpas diante dele? Será que estamos diligentes para encontrar isto? Esta é a questão em que deveríamos estar a ponderar. O ponto crucial é isto. É que o adultério, ou adultério físico ou mental, está muito relacionado com a corrupção espiritual. Temos este conceito de que o espírito deve estar bem para que o nosso físico seja bem. A existência de adultério tem um impacto direito à nossa condição espiritual. Não podemos estar bem quando existir o adultério, tanto na esfera física como na esfera espiritual. Porque o pecado de adultério não apenas contamina o nosso corpo, mas também corrompe o nosso espírito. Por isso, em 1 Coríntios 6, versículo 18, diz que esses outros pecados são cometidos fora do corpo, mas o pecado sexual é cometido contra o próprio corpo. E também, em 1 Coríntios 5, versículo 4, diz que há um espírito de prostituição dentro deles. Nesta passagem, em 1 Coríntios 6, versículo 18, diz que ele foge da imoralidade, porque todo tipo de pecado que alguém comete está fora do corpo. Mas o homem imoral peca contra o seu próprio corpo. E aí vem o versículo 19, o versículo que todos bem conhecemos. Diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, certo? Será que não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está dentro de vocês? É aquele que vem de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos. Quando vemos esta passagem, nós pulamos e dizemos, ah, eu sou o templo do Espírito Santo. E nos esquecemos que esta passagem, esse versículo 19, é resultado daquilo que diz o versículo 18. Acerca de fugir da imoralidade. E está nos dando a razão pela qual devemos deixar de cometer a imoralidade sexual. E está nos transmitindo uma verdade que nunca deveríamos menosprezar. Que os nossos corpos são vasos que entram à presença do Espírito Santo. Porque aqui diz, não cometa adultério, fuja da imoralidade sexual. Porque isto é um pecado contra o seu próprio corpo. Por quê? Porque você é templo, é vaso do Espírito. O Espírito, afinal de contas, quem é esse Espírito? Qual é o Espírito este que habita em nós? Então vamos continuar com esta passagem. O versículo 20 diz que, porque vocês foram comprados com um preço. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Porque nós somos vasos do Espírito Santo. Esta é uma passagem muito interessante. 1 Coríntios 6, versículo 13 a versículo 17. Porque vimos a passagem do versículo 18 a versículo 20. Então vamos voltar um pouco para trás para ver o que antecede esta passagem. Dizer, vocês são o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo. Por que Deus diz isso? É para nos advertir contra a imoralidade. O versículo 13 diz que, vocês dizem, a comida foi feita para o estômago. O estômago para a comida. A função criativa do estômago é para digicionar a comida. Dizem que isto é verdade. Mas Deus um dia vai destruir todas essas coisas. Mas aqui está o ponto. Vocês não podem dizer que os nossos corpos foram feitos para a imoralidade sexual. Ele nos leva a pensar no propósito da criação dos nossos corpos. Os nossos corpos não foram feitos para os prazeres. Não foram feitos para a imoralidade sexual. Assim como a comida foi feita para o estômago. Aqui Deus nos mostra que os nossos corpos foram feitos para o Senhor. Deus está dizendo, eu fiz os vossos corpos para mim. É por causa disso que Deus se importa acerca dos nossos corpos. É por isso que quando orramos com lágrimas para que sejamos feitos o bem, Deus responde-nos. Que Ele se importa com os nossos corpos, se importa com o nosso bem-estar. Ele quer que saibamos com que propósito foram feitos os nossos corpos. O versículo 15 diz que, será que vocês não sabem que os vossos corpos são partes de Cristo? Somos inseparáveis do Senhor. Será que alguém poderia tomar o seu corpo que é membro de Cristo e ajuntá-lo a uma prostituta? É adultero ou qualquer tipo de imoralidade sexual. Ele diz, nunca poderia isso acontecer. Ele continua dizendo, será que vocês não sabem que quando um homem junta-se a uma prostituta, torna-se uma carne com ela? Porque as escrituras dizem, os dois serão unidos e se tornarem um. Isto está relacionando-se ao verdadeiro casamento, referindo-se àquele casamento primordial. Apontando para o início, a Adão e Eva. O versículo 17 declara, a pessoa que se ajunta ao Senhor é um espírito com Ele. A juntar-se aqui é colau, em grego. Significa ser colado junto. Amados irmãos e irmãs, que Deus, pela sua compaixão eterna de perdoar, possa nos colar a Ele. Que os nossos corpos sejam totalmente purificados, para que possamos servi-Lo e edificar o corpo de Cristo. Que não sejamos objetos que corrompem e fazem com que decaia o corpo de Cristo. Este é o nosso grande ponto de oração. E aqui em Romanos capítulo 6, versículo 13, nos encoraja. Diz que, não entreguei qualquer parte do vosso corpo para ser instrumento do pecado, para servir o pecado. Mas, rendei-vos completamente a Deus, porque vocês eram mortos, mas agora têm a nova vida. Por isso, usa todo o seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O nosso corpo, os nossos olhos, as nossas mãos, a nossa boca, os nossos pés, tudo o que faz parte do nosso corpo. Devem ser instrumentos da justiça e devemos usá-los. Devemos usar os nossos lábios para ajudar as pessoas a serem justas. Justiça não é acerca de ser bom ou mau, irmãos e irmãs. Justiça significa confiar no precioso sangue do Senhor Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Para que sejamos colocados num bom relacionamento com Deus. Isto que é a justiça. Nossos lábios, as nossas obras, as nossas mãos e tudo quanto somos, devem servir como instrumentos de justiça. Através dos nossos lábios e as nossas obras, as pessoas sejam colocadas na justiça e no bom relacionamento com Deus. Esta é a parte mais importante. E tomando para além deste versículo, temos uma verdade maravilhosa. O nosso corpo é um instrumento para um espírito imortal. Deixa-me definir esta palavra instrumento de acordo com a definição do nosso pastor reverendo Pac. Aqui, Deus diz que você seja o templo do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo é imortal. Imortal significa que não pode morrer. A palavra instrumento é igual à palavra órgão. Orgão do corpo. Essa palavra em coreano é que bom. E o referendo Pac é dividir esta palavra nas letras chinesas para descrever aquilo que nós somos. Fazer entender que o nosso corpo representa a imagem de Deus. E aqui, Ki significa vaso. Kon significa posição honorável ou ofício. E juntos essas palavras significa que o nosso corpo é vaso para este espírito imortal de Deus. Por isso temos essa posição honorável. Os nossos corpos são tão nobres assim. Para conter o espírito imortal de Deus. Em 1 Pedro 1, 23, diz que nós temos esta palavra incorruptível de Deus. Para que possamos guardar esse espírito imortal, essa palavra imortal de Deus. Esse espírito incorruptível. Os nossos vasos, que são os nossos corpos, devem ser incorruptíveis também. Nossos vasos como corpo devem ser imperecíveis. Nosso corpo deve ser imortal. Porque temos um espírito imortal. Vamos agradecer ao Pai por nos dar esta palavra imortal. Então, vamos nos lembrar o quão o nosso Pai quer que guardemos os nossos corpos puros e limpos. E aprontados como a verdadeira noiva de Jesus Cristo. Para que o nosso corpo possa se tornar este vaso certo. E contém essa palavra imortal de Deus. Por nos tornar imortais também. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, fala acerca da bênção da transfiguração. Este corpo perecível deve colocar o imperecível. Este mortal deve colocar o imortal. É por isso que há um dia da redenção do nosso corpo. É isso que Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz. Vamos para o ponto número 4. O que esperam os violadores do certo mandamento? A Bíblia nos fala o quão é potente o veneno do adultério. Vamos olhar para a lista para a qual o reverendo Pag ajuntou no seu livro. Primeiro, é perigoso o adultério porque é um pecado cometido contra o nosso próprio corpo. Isso quer dizer, adultério é a pior coisa que pode fazer para o teu próprio corpo. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz que fugir da imoralidade sexual. Isto não se refere apenas do físico, porque a expansão evangelística, o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo, mostra que isto se aplica na dimensão do nosso coração, assim como dos nossos pensamentos. É referido à imoralidade sexual, física e espiritual. Os outros pecados não afetam o corpo como este faz, porque a imoralidade sexual é o pecado contra o seu próprio corpo. Segundo, este pecado destrói a nossa alma e traz a desonra, a desgraça e grande vergonha. Provérbios capítulo 6, versículo 32 a 33. Mas o homem que comete adulterio é um estúpido, porque ele destrói-se a si mesmo. Ele será machucado e desgraçado. A sua vergonha nunca será apagada. Será que consegue ouvir o clamor de alerta que vem do nosso Pai Celestial, para que possamos manter o nosso corpo, alma e espírito naquilo que é a pureza? Porque se fizermos o contrário, iremos nos destruir a nós mesmos. Terceiro, o adultério não pode herdar o reino de Deus. Ao cometermos o adultério físico ou espiritual, não haverá meio de como possamos ver o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 5 Coríntios capítulo 7, versículo 11. 6 Coríntios capítulo 7, versículo 11. 6 Coríntios capítulo 8, versículo 11. 6 Coríntios capítulo 8, versículo 11. 6 Coríntios capítulo 8, versículo 11. impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissenções, fações e inveja, embriaguez, orgia e tudo quando se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirro, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Amados irmãos e irmãs, nós somos herdeiros do reino de Deus, não vamos nos esquecer disto. Vamos gozar do reino de Deus enquanto estamos vivos. Já fomos ensinados que o reino de Deus não é um lugar que iremos quando morrermos. Como Josué entrou em Caná com os filhos de Israel vivos, é isso que Deus espera de nós e gozarmos das promessas de bênção de Deus ainda em vida, aqui nesta terra. Se nós nos precavermos de tudo isso, creio que o Deus Pai vai nos abençoar para que possamos gozar de todas essas bênçãos. Assim como Jesus disse a Nicodemos. Vamos nos lembrar que nós somos os construtores da da Nova Jerusalém. Quarto, o adulto torna-se o mesmo corpo com a prostituta e não pode ser habitação do Espírito de Deus. Que nós possamos ser o lugar de habitação do Espírito de Deus. Que as igrejas representadas aqui tornem-se habitação do Espírito Santo. Para que isto acontece, o adulto deve ser erradicado no somente. 1ª de Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17. Será que vocês não sabeis que todos juntos fazem o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vamos fazer de tudo como membros da mesma igreja e que sejamos imaculados diante de Deus. Sem culpa, sem mácula, sem nenhuma nódoa. Creio que as preparações, ensinos e pregações na igreja nos habilitarão a sermos preparados para ficarmos sem nenhuma nódoa diante de Deus. De todas as maneiras. Amém. Diz que vai destruir qualquer um que destruir o seu templo. Sabemos quão grandioso é este pecado. Porque o templo de Deus é santo e vocês são este templo. O adulto leva a pobreza e a perda da vida preciosa ou de coisas preciosas ou bens preciosos nas mãos da prostituta. Porque a prostituição vai te levar à pobreza e o dormir com a esposa do trem vai tirar a sua vida. E o destino final do adulto é aquilo que é a cama da morte. Não é apenas pobreza e vergonha. Mas pode te acorrentar a cama de morte. Os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés correm para a morte. Seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Nosso Deus Pai que se importa com a nossa vida. Em Provérbios capítulo 7, versículo 27, diz que a casa dela é a estrada para a sepultura. O quarto dela é o ninho da morte. Sétimo, o adulto terá o seu lugar no lago do fogo, onde arde com o fogo de enxofre. Estará fora da cidade na vergonha eterna. Em Apocalipse 21, versículo 8, fala acerca do final. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com o enxofre. Esta é a segunda morte. Ora, fica os pais que praticam feitiçaria, os cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Sabemos que no final tem um aviso contra esta grande prostituta, a Babilônia. Apocalipse capítulo 17, versículo 1, diz que um dos sete anjos que tinham derramado as sete taças veio e falou comigo. Diz, venha comigo e te mostrarei o julgamento que virá sobre a grande prostituta que governa sobre muitas águas. Já no versículo 5, mostra o mistério de quem é a grande prostituta. O nome havia-se escrito na sua testa, Babilônia a Grande, a Mãe de Todas as Prostitutas. Isto é contrastado com a Nova Jerusalém. O relato da grande prostituta, a Babilônia a Grande, a Mãe das Prostitutas, é contrastado com o relato da Nova Jerusalém. Apocalipse 19, versículo 7 a 8. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, explica quem é esta noiva. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da par de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu quero que cada um de nós que dissemos que seguimos a Jesus Cristo, possamos estar conscientes em todo o tempo da nossa vida que fazemos parte da noiva de Cristo. E cabe-nos a responsabilidade de nos manter imaculadas e puros. Vamos ser diligentes em fazer boas obras como o povo de Deus, porque é assim que podemos nos vestir de roupas adornadas como a noiva de Cristo. As noivas que sabem que estão para se casar, ficam diligentes em fazerem de tudo para se aprontar para o casamento. E possamos ser esta noiva diligente e possamos fazer para nós um vestido bonito. O último ponto é daquilo que são lições da história redentiva do sétimo mandamento. Vamos olhar para a história na Bíblia e em como é que isto se aplica a nós. A violação do sétimo mandamento começou lá no Jardim do Éden. O pecado de Adão foi a violação do sétimo mandamento. Adão e Eva perderam seus corações para os frutos da árvore do conhecimento do bem do mal, quando o pegaram e comeram delas. Lembra que Deus havia dito que todas as frutas do Jardim do Éden eram prazerosas e boas para se comer. Em Gênesis capítulo 2 versículo 9 e 16. A árvore da vida era a árvore que daria sabedoria às pessoas, como descrita em Gênesis capítulo 3 versículo 22 e provérbio 3 versículo 18. Mesmo assim, a árvore do conhecimento do bem do mal pareceu para eles como a fonte da sabedoria. Deus nunca tocou na árvore do conhecimento do bem do mal como se fosse a fonte de alimentação ou da sabedoria. Mas eles correram para lá. Por quê? Isso mostra que o coração dele já estava caído para aquelas frutas. Depois de quê? Depois da sedução perpetrada pela serpente. Por isso que as pessoas que espiritualmente ou mentalmente entregam os seus corações para qualquer outra coisa do que a Deus, estão literalmente cometendo adultério. Por isso que Tiago 4 versículo 4 diz, Esta é uma frase dolorosa. Assim como Deus nos ama tanto, como é que poderíamos lhe mascar do que isto? Muitas das vezes fazemos-nos dos inimigos do nosso Pai, por amar o mundo muito mais do que amamos a Ele. E digo de novo, se vocês vos fazerem amigos do mundo, vos constituem inimigos de Deus. Adultério espiritual é se aproximar mais e se apegar ao mundo do que a Deus. E aqui no Novo Testamento está sendo dito cada dia que o nosso noivo está à espera de nós. Afinal, quem é o nosso noivo? É o Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento apresenta Jesus como o nosso noivo. Através do relato daquilo que é a festa do casamento em Canaá, da Galiléia, o apóstolo João apresenta Jesus como o verdadeiro noivo que dá o vinho. E João Batista se apresenta como o amigo do noivo. Deixar claro que aquele que toma a noiva como sua esposa é o noivo, referindo-se a Jesus Cristo. E Jesus, em Mateus 25, compara os santos que estão a preparar a sua segunda vinda com as dez virgens que estavam à espera de quem? Do noivo. Vamos estar aprontados e preparados assim que estamos à espera do nosso grande casamento. Amém. Nesses últimos dias, existe o Cordeiro e os 144 mil. E eles são definidos como pessoas que não se contaminaram com mulheres. Apocalipse capítulo 14, versículo 4 diz Estes são aqueles que não se contaminaram com mulheres. Eles se mantiveram puras. Virgens puras. São aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que se vá. Eles foram comprados dentre os homens como premícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os seus primogênitos. O mesmo capítulo, já no versículo 12, diz que isto significa que o povo santo de Deus deve perseverar nas perseguições, obedecendo os seus comandos e mantivendo a fé em Jesus. Estes não vão adorar a besta e vão obedecer aos mandamentos de Deus. Tudo isso discorre até Apocalipse capítulo 19, aonde temos o casamento do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7 a 8. Regozijemos-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Vê que este vestimento é dado. Não somos nós que fazemos. Que o Senhor possa nos cobrir com este linho fino e possamos mantê-la pura, com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Como aprendemos em Apocalipse capítulo 19. A conclusão é que todos aqueles que não aceitam o Senhor Jesus Cristo, como o seu noivo, estão praticando o adultério espiritual. E já vimos os resultados devastuosos. Nós, como o verdadeiro ou a verdadeira noiva de Jesus Cristo, possamos ajudar as pessoas para se arrepender e forem restaurados da adultério espiritual, assim como adultério físico. Possam ser restaurados para estas pedras construtivas da Nova Jerusalém. E penso que esta é a nossa missão. Desculpe por levar muito tempo, eu pensei em cobrir tudo hoje, porque hoje é o último dia. A conclusão do sétimo mandamento, no início do estudo do sétimo mandamento, a questão que coloquei foi esta. Quem é este Deus que nos dá este sétimo mandamento? Para nos dar esta lei, Ele está a tomar a responsabilidade de nos levar até o nosso destino final. E do mesmo jeito, Ele exige que o conheçamos quem Ele é, para que ao chamar Deus Pai, não o chame de uma forma superficial. Devemos conhecer o nosso Pai, assim como nós conhecemos os nossos pais físicos. E as nossas mães físicas que nos deram a luz. Como Ele é, eu sou o caráter. E daí ao conhecer, devemos o amar. Porque cada vez mais que o conhecemos, iremos o amar mais. Em Isaías capítulo 54, versículo 5. Quem é este Deus? Nesse estudo do sétimo mandamento, vimos que Ele é o nosso marido, o nosso Criador. Isaías 54, versículo 5. Assim que estudamos todos os detalhes, cerca do adultério. Especialmente hoje, que mergulhamos no adultério espiritual. Podemos nos sentir em baixo ou preocupados. E todos nós, não somos diferentes. Somos adúlteros de alguma forma. Somos prostitutas. Através desta nossa prostituição, não contaminamos-nos a nós mesmos, mas como o corpo de Cristo, a igreja. Talvez de alguma forma tenhamos contaminado o nosso grupo. E hoje vimos que as consequências são grandes e graves. E hoje quero te dizer que não se preocupe. Porque há um cenário específico na Bíblia, em que Jesus perdoou o pior adultério. E creio que tu e a mim já fomos também perdoados. Da mesma forma. Vamos nos voltar para João capítulo 8. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher encontrada no adultério. E tendo colocado-a no centro da corte, eles disseram a ele. Mestre, esta mulher foi encontrada no ato do adultério. Não há nada que se possa fazer. É só ela encarar as consequências. E eles continuam. Versículo 5. Na lei, Moseus nos ordenou para que apedrejasse estes tipos de mulher. Só a lei está bem clara quanto a este assunto. Mas o que tu dizes? Eles estavam dizendo isto, testando-o para que tivesse algo para o acusar. E Jesus abaixou-se e escrevia no chão com o seu dedo. Lembra-se que a primeira vez que Deus escreveu com o seu dedo foi nas tábuas de pedras que ele deu a Moisés, certo? E neste cenário, Jesus abaixa-se com o seu dedo. O dedo de Deus escreve no chão. O bom mandamento. Mas as pessoas não entendiam isto. Mas, quando eles persistiram a lhe perguntar, ele levantou-se e disse a eles. Aquele que está sem pecado entre vocês, seja a primeira pessoa a lhe apedrejar. E mais uma vez, ele abaixou-se para escrever no chão. Aquele que está sem pecado entre vós. Porque além dos mandamentos, dizem que todos somos pecadores. Todos precisamos de um mediador. Quando eles ouviram isto, começaram a sair um por um, começando dos adultos. E ele foi deixado a sós com a mulher. Ela estava no centro da corte. Quando não havia mais ninguém ao redor, Jesus disse a esta mulher. Mulher, onde eles estão? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu, ninguém, senhor. Eu também não te condeno. Vai. A partir de agora, não peque mais. O que Jesus escreveu no chão? Seu dedo significa que isto é acerca dos dez mandamentos. Escreveu duas vezes. O novo mandamento, na nova aliança, é acerca do amor e perdão. Eu procuro para que os nossos ministérios não sejam ministérios de condenação. Ministério de procurar encontrar o culpado. Ministério de procurar envergonhar as pessoas. Mas que sejamos aqueles que cobrimos uns aos outros. Vamos ser diligentes no ministério da reconciliação. Como Jesus fez por nós. Como Jesus perdoou os nossos pecados. Os nossos adultérios espirituais físicos já cometemos. Permitamos que este amor nos fortaleça para não pecar mais. Igreja. Estamos prontos para construir a Nova Jerusalém. O corpo de Jesus Cristo. A verdadeira pessoa de acordo com a Bíblia. Como homem e sua esposa. Juntos como uma única carne. Jesus nós como igreja. Sendo o corpo de Jesus unificado. Para construir esta única pessoa. Para nos manter puros e santos. Manter os nossos casamentos puros. Não nos condenando. Mas mostrando o mesmo amor que Jesus mostrou-nos. Assim como mostrou este amor àquela mulher encontrada no adultério. Para que juntos sejamos motivados e fortalecidos a não pecar mais. Amém. Vamos sair da antiga cidade. A grande Babilônia. Porque nesses últimos dias temos um novo lugar. A nova Jerusalém. Que é a noiva de Cristo. E não ficarmos na grande Babilônia. Que é a mãe das prostitutas. O último versículo. É Apocalipse 18. Versículo 4. Vamos ouvir a Deus falando com a sua igreja. E compartilhar esta mensagem. A todos ao nosso redor. Vamos ler esta passagem juntos. Então ouvir uma outra voz. Chamando dos céus. Dizendo. Saia dele. Meu povo. A grande Babilônia. A grande prostituta. Não participa dos pecados delas. Para que não seja punida junto com ela. Então vamos nos preparar. Como a nova Jerusalém. A noiva adornada para o seu marido Jesus Cristo. Muito obrigado a todos que se ajuntaram nos estúdios hoje. Vamos orar. Amado papai. Quem somos nós? Para que compartilhasse esta mensagem tão preciosa conosco. Isto é tão denso e muitas das vezes. E tão pesado para colocar e carregar nos nossos corações. Porque adultero é um dos temas muito sensíveis. Mas enquanto compartilha. É esta luz poderosa. Combina-nos o Espírito Santo para que possamos ver o quão impuros nós somos. Ajuda-nos a nos arrepender por pegarmos junto as mãos. Porque precisamos parar diante de ti como uma virgem pura. Ajuda-nos a colocar esta capa que é Jesus Cristo sobre nós dia após dia. Possamos ser diligentes para proclamar que não somos os construtores da nova Jerusalém. Para que possamos permanecer puros e liderarmos nesta terra as pessoas para sair da Babilônia. Para se ajuntarem nós na construção desta nova Jerusalém. Para que juntos possamos expandir o seu reino. Creio que esta é a missão da igreja. Este é o propósito de Shalom que lhes traze a paz. O cumprimento da vontade de Deus. Esta palavra possa fortalecer cada santo que se esforça para viver de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Obrigado.